O Real Madrid convocou uma reunião de emergência de seu conselho de administração para discutir as supostas tentativas do Barcelona de influenciar árbitros. Promotores espanhóis apresentaram uma queixa contra o Barcelona e dois ex-presidentes por supostos pagamentos a uma empresa pertencente a um alto funcionário da arbitragem, para influenciar os resultados das partidas. O Barcelona negou qualquer irregularidade. Em resposta, o Real Madrid emitiu um comunicado informando que seu presidente, Florentino Pérez, convocou a reunião para decidir sobre as ações que o Real Madrid considera apropriadas em relação a este assunto. Não foi especificado quais ações serão tomadas. Um alto funcionário do Barcelona disse que o clube cooperará totalmente com a investigação, mas negou ter comprado qualquer árbitro ou tentado influenciar as decisões de qualquer árbitro. Dada a gravidade das acusações feitas pelo Ministério Público de Barcelona, o Real Madrid considera o assunto seriamente e se reunirá para discutir as possíveis ações que serão tomadas em resposta às alegações apresentadas.